Música Boa noite novamente pessoal do presencial Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do online Mais uma aula de língua portuguesa Maravilha O assunto de hoje com certeza Vai aparecer na prova de concurso Um assunto que sempre aparece Vamos falar aqui Das orações Orações Coordenadas Orações Coordenadas Primeiro O que é uma oração? Foi uma pergunta O que é uma oração? Oração É qualquer enunciado que contenha verbo Qualquer enunciado que contenha verbo é chamado oração Se eu disser assim Saia daqui Saia daqui é uma oração Porque tem um verbo Beleza? Então qualquer enunciado que contenha verbo é chamado de oração E orações coordenadas O que significa orações coordenadas? Significa orações Independentes Anotem aí Orações coordenadas é a mesma coisa que Orações Orações Independentes Vamos entender? Vamos entender isso? Se eu disser assim, hoje eu limpei a casa e ela fez o almoço. Hoje eu limpei a casa e ela fez o almoço. Aqui nós temos duas orações, não temos? Um verbo aqui e outro verbo aqui. Vamos lá. Hoje eu limpei a casa e uma oração. E ela fez o almoço e uma outra oração. Então tem sujeito e verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Bacana? Até que a gente já aprendeu. Sujeito, verbo e complemento nós já vimos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu disser que eu limpei a casa, eu tenho que falar que ela fez o almoço obrigatoriamente? Eu poderia parar por aqui se eu quisesse? Se eu quisesse, eu poderia falar só essa frase aqui, ela fez o almoço? Sim. Aqui nós temos duas orações coordenadas. Elas estão coordenadas apenas, elas não dependem uma da outra para existir. Então as orações coordenadas é a mesma coisa que orações independentes. Olha só, não precisa anotar. Anotar, não é para anotar aqui, só para você diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada. Olha só, se eu disser assim, Anny foi à aula, Embora Estivesse Doente Só prestando atenção agora. Anny foi à aula, embora estivesse doente. Vamos lá. Foi aqui é um verbo, Anny é o sujeito, verbo, não é isso? E aqui uma adjunta de verbial, não. É isso mesmo, de lugar. Anny foi à aula, uma oração, Embora estivesse doente, outra oração. Aqui nós temos duas orações, dois verbos. Vamos lá. Vamos diferenciar a oração subordinada da oração coordenada. Anny foi à aula, tem sentido completo. Pessoal, Anny foi à aula, todo mundo entendeu. Agora vamos ver se eu posso falar assim, Embora estivesse doente. Está vendo? Não tem sentido completo. Aqui, essa segunda oração aqui depende de quê? Da primeira. Então aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada. Só para você diferenciar uma oração subordinada de uma oração coordenada. As orações coordenadas, elas não dependem uma da outra para existir. As subordinadas dependem. Beleza? Só para você diferenciar uma oração da outra. Muito bom. Então, orações coordenadas são orações independentes. Por falar em oração, às vezes a banca pede assim, ela coloca lá uma frase, um texto lá, uma frase, com as cinco ou seis linhas. E ela pergunta para você quantas orações contém ali. O que você vai fazer? Contar os verbos. Aí lembrando que locução verbal é contado como fosse apenas uma. Deve haver alguém na sala. Deve haver locução verbal. Só está em uma oração. Tem dois verbos que é uma locução verbal. Quem gosta de fazer muito isso é a FGV. Coloca lá umas quatro, cinco linhas num texto lá e pergunta quantas orações tem ali. Letra A, duas. Letra B, três. Letra C, cinco. Assim vai. Bacana? Então, se pedirem para você dizer lá quantas orações tem, é só contar a quantidade de verbo e locuções verbais. Lembrando que locução verbal é como se fosse um. As orações coordenadas, elas se classificam em coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Assindéticas e sindéticas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma oração coordenada assindética. E aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Então, há essa divisão aí. Oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Oi? A colega está perguntando o que é uma locução verbal. É quando tem um verbo do lado do outro, um do lado do outro. E os dois, somando os dois, é como se fosse apenas um. Dá um sentido só. Nós já falamos da locução verbal em uma aula anterior. Vamos lá. Nós temos orações, aqui no caso é a oração coordenada assindética e aqui a coordenada sindética. Como diferenciar uma da outra? É muito simples. A oração coordenada assindética não tem conjunção. Ela vem sem a conjunção. E a oração coordenada sindética aparece com a conjunção. Vamos falar bastante de conjunção. O que é conjunção, Cristiano? Conjunção é uma palavrinha que serve para ligar uma oração à outra. Vê não? Hoje eu limpei a casa, ela fez o almoço. Eu coloquei o E aqui para ligar uma oração à outra. Isso que é conjunção. Nas orações coordenadas, nesse estudo que a gente está fazendo aqui agora, orações coordenadas aqui, a minha conjunção faz parte sempre da segunda oração. Beleza? Sempre faz parte. Quem carrega a conjunção é sempre a segunda. Então, quem vai ser a, no caso, se tiver duas orações, quem vai ser a sindética vai ser a segunda. Beleza? Tranquilo? Então, vou anotar aqui. A sindética, a sindética sem conjunção. Vamos ver aqui. Ela chegou cedo, limpou a sala, fez o café. Fez o café e foi embora. Ela chegou cedo, limpou a sala, fez o café e foi embora. Quantas orações nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro orações. Não é isso? Perguntar na prova quantas orações tem aqui, vai marcar. Letra B, quatro. Faz sim. Agora, vou perguntar para vocês. Vamos classificar aqui. Quantas orações sindéticas? Ou sindética, só um ou mais. Quantas tem aqui? Sindética. Vamos analisar? Ela chegou cedo, é uma oração, limpou a casa, outra oração, fez o café, outra oração e foi embora, outra oração. Tem alguma conjunção aqui? Não. Então, essa primeira aqui vai ser? A sindética. Aqui tem alguma conjunção? Não. A sindética. Aqui tem? Não. A sindética. Então, só tem uma sindética só. A última, porque aqui tem a conjunção E. Então, essa aqui vai ser a? Sindética. E sempre vai ser o E? Não. Pode ser outra conjunção, nós vamos ver daqui a pouco. Só para você perceber aí, para você poder classificar. Tá? Então, lembre-se. A sindética sem conjunção, sindética com conjunção. Em relação às orações coordenadas assindéticas, nós não teremos problema na prova. Por quê? É muito simples. Conhecimento que se cobra é só isso aí. Se ela é assindética ou sindética. Bem tranquilo. Agora, em relação à oração coordenada assindética, essa aqui com certeza vai te perseguir o resto da sua vida nas provas de concurso. Porque sempre aparece. Por quê, Cristiano? Porque as orações coordenadas assindéticas, assindética, Ela vai se dividir em aditivas, adversativas, conclusivas, E eu tenho que aprender essa classificação aqui. Aditivas, adversativas, conclusivas e alternativas. Obrigado. 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 Vejamos. Vamos primeiro aqui ver as aditivas. Vamos ver a palavra aditiva primeiro aqui. O que a palavra aditiva te lembra, hein? Som. Adição, não é? Então, a aditiva é quando eu somo a minha assindética, a minha assindética. Quando essa ideia de soma. Então, a aditiva é a ideia de soma. Soma. Adição. Quando eu tivesse a ideia de soma, adição aí, Então, eu terei uma oração coordenada sintética aditiva. Olha só. Olha só um exemplo bem simples aqui. Se eu disser assim, Hoje, eu trabalhei e estudei. Hoje eu trabalhei e estudei. Eu tenho duas orações ali. Trabalhei uma oração, estudei outra oração. E as duas orações estão ligadas por uma conjunção. A conjunção sempre faz parte da segunda. Então, a segunda vai ser o quê? Vai ser a minha? Sindética. Agora, olha só. Olha só. Eu trabalhei e estudei. Não dá uma ideia de soma? Você percebe tranquilamente. Dá uma ideia de soma, não é? Eu trabalhei e estudei. Então, por isso que essa aqui vai ser oração coordenada sintética o quê? Aditiva. Por quê? Porque dá uma ideia de soma. Uma soma de ideias. Se eu disser assim, Ela Não só me empurrou, Me empurrou, Me empurrou, Mas também É, não só. Vou melhorar aqui. Ela não só Ela Não só Me empurrou, Mas também Me Xingou. Ela não só Me empurrou, Mas também Me Xingou. Olha só. Ela não só me empurrou, Mas também me xingou. Dá uma ideia de soma? Sim, Você percebe tranquilamente. Não só me empurrou, Mas também Me xingou. Você consegue somar as duas ideias aí. Cristiano, qual que é a conjunção aí que está ligando? É o Mas também. Mas também. O Não só, mas também, na verdade. O Não só faz parte aí. Não só, mas também. Não só, mas também. Faz parte aqui. Cristiano, mas vem cá. No caso, a primeira aqui vai ser Vai ser o que a primeira? A primeira vai ser a A sindética. Por mais que Parte da conjunção esteja aqui atrás, Ela continua sendo A sindética. Beleza? Ela não só me empurrou, Mas também me xingou. Duas orações ali. Oração coordenada, A sindética aditiva. Mesmo tendo a conjunção na primeira? Mesmo aparecendo esse Não só ali no início, Ela continua sendo Ela continua sendo a sindética. Isso acontece com algumas conjunções. Parte dela está no inílio, Parte dela está na sindética. Não tem problema. Sempre a primeira. Vamos lá. É. Olha só. Pedro. É. Não só. Fui à aula Não só fui à aula Como também É Não só foi à aula Como também Consertou É A porta Pedro Não só foi à aula Como também Consertou a porta Quer dizer Uma soma de Ideias Apareceu o não só Aqui atrás Não tem problema Isso aí O não só Serve para dar um apoio Ao como também Ele não só fez isso Como também Aquilo Cristiano Então existe Algumas conjunções Isso mesmo Vamos ter que memorizar As conjunções aditivas Quais são as conjunções Aditivas Que vai fazer esse papel De ligar A A sindética ali Quais são? A principal delas É a E E tem outra Nem Mas também Tem outra Mas ainda Aí Não só Mas ainda Bem como Aí Não só Pontinhos Mas também Não só Pontinhos Como também Não só Pontinhos Bem como E Nem Mas também Mas ainda Bem como Não só Mas também Não só Como também Não só Bem como Nós teremos que Memorizar essas conjunções Por quê? Porque Lá na prova Vamos perguntar Vamos perguntar Para você Qual é a ideia Que ela estabelece Beleza? E Nem Mas também Mas ainda Bem como Não só Mas também Não só Como também Não só Bem como São as conjunções Aditivas Ela é mais fácil Que tem Estabelece Uma ideia De soma Hoje Eu não Só Não só Joguei Futebol Como também Fiz natação Vendo aí Uma ideia De soma Vamos lá Vamos para a segunda Segunda agora Adversativas 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 Olha só Olha só Só de ser assim Eu Estudei Muito Mas Não Fui Aprovado Eu estudei Muito Mas Não fui Aprovado Eu estudei Muito É uma oração Mas Não fui Aprovado É uma outra oração A minha segunda Será A Sindética Agora Vamos lá Todo mundo Aqui comigo Só um minuto Quem estuda Muito Quem estuda Muito Espera O que Ser aprovado Não é isso Aqui Compensou Eu ter estudado Muito Aqui Então A adversativa Ela é o que Na verdade Uma Não Compensação Uma Não Compensação Vamos lá Mais uma definição Para a gente entender Bem a adversativa Eu estudei Muito Quem estuda Muito Espera um Resultado Não espera O resultado Aqui foi um resultado Esperado Ou foi um resultado Não esperado Então a adversativa É a mesma coisa Que o que Um resultado Não esperado Não esperado Um resultado Não esperado Estudei muito Mas não fui aprovado Houve o que Uma oposição Uma oposição Uma oposição Não compensação Resultado Não esperado Uma oposição Tem gramática Igual desse nome Contraste E tem banca Que gosta Esse nome Aqui Uma ressalva Tudo aqui São sinônimos Para você entender O que é Uma oração Coordenada Sindética Adversativa Quando Há o que Uma não Compensação Quando Há um resultado Não esperado Tanto faz Uma oposição De ideias Um contraste Ou então Uma ressalva Oi É tudo Que é sinônimo Para você entender Uma não Compensação Resultado Não esperado Uma oposição Isso é Adversativa Vamos lá Se eu disser Assim É Trabalhei Bastante Porém Não recebi Para você entender Frase simples Para você entender Trabalhei Bastante Porém Não recebi Houve o que Aqui Porém Não recebi É o que Uma não Compensação Resultado Não esperado Então Porém Não recebi Será uma oração Coordenada Sindética Adversativa Toda vez Que eu tenho Isso aí É Adversativa Se eu disser Eu corri Bastante Mas Cheguei Atrasado No cursinho Adversativa Não é Quem Corre Bastante Espera o que Chegar a tempo Quando Há uma oposição De ideia Há um resultado Não esperado Então Eu tenho o que Oração Coordenada Sindética Adversativa Essa aqui É a que mais Aparece nas provas Essa aqui Vai aparecer Na prova De vocês Com certeza Absoluta Isso Ela sempre terá Uma vírgula Antes da conjunção Sempre 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 Não Resultado Negativo Não Um resultado Não esperado Ou então Uma não Compensação Beleza Ela Ela É Bonita Contudo 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 É Não se cuida Ela é bonita Contudo Não se cuida É o que ali Um resultado Não Esperado Então Vai ser o que Oração Coordenada Sindética Adversativa Cristiano Quais são as conjunções Adversativas Cristiano As conjunções Adversativas Cristiano Quais são elas Vamos lá Mas Porém Contudo Todavia Entretanto Não Obstante Mas Porém Contudo Todavia Entretanto Não Obstante São as conjunções São as conjunções Mas Cristiano Eu terei que memorizar tudo isso aí? Sim Todas Todas as As Sindéticas Que elas possuem O seu grupo de conjunção E eu terei que memorizar Todas Por que? Como é que vai cair na prova isso aí? Eles vão colocar uma frase Vou perguntar qual conjunção Substituir aqui sem prejuízo Aí aqui é o seguinte Aqui a família aqui é muito unida Onde couber uma Cabe qualquer outra da mesma família Então eu posso substituir aqui Sem prejuízo para a frase Como cada uma tem o seu grupo de conjunção Então eles vão colocar o que? Na letra A Vão colocar uma adversativa Na letra B Vão colocar uma explicativa Na letra C Vão colocar uma alternativa Vão colocar assim Quer ver? Como é que vai cair na prova? Mais ou menos assim É Ele Era velho Mas Mas não Ele era velho É Contudo Corria Como um leão Olha só Aí vamos perguntar assim A palavra em destaque Realmente o cheiro do texto aí Pode ser substituída Sem prejuízo para a norma culta Pela conjunção Letra A Mas também Letra B Pois Letra C Portanto Letra D Todavia E letra E Logo É assim que cai na prova Desse jeito que cai na prova Aí Qual conjunção aqui Pertence à família Da contudo Acabamos de ver agora Então letra C Basta você ter esse conhecimento E você mata a questão na sua prova Agora Você tem que memorizar Tem que ter compromisso Tá Você tem que ser comprometido consigo mesmo Chegar na sua casa e fazer o que? A sua tarefa Memorizar as conjunções Porque isso aqui vai aparecer na prova Com certeza absoluta Beleza? Então A conjunção contudo aqui Ela pode ser substituída Sem prejuízo Qualquer uma daquela lá Ele era velho Contudo Corria como um leão Ele era velho Mas corria como um leão Certo Ele era velho Porém Corria como um leão Certo Ele era velho Todavia Corria como um leão Certo Entretanto Certo Não obstante Certo Porque elas são o que? Substituíveis Você vai ter que memorizar isso aí Aí Cuidado hein Porque Cuidado com essa mas também Mas também Ela é o que a mas também? É aditiva Aí cuidado Ah mas aqui Mas aqui ó Adversativo Isso é mas Mas também já vai ser o que? Aditiva Beleza? Perguntas até aqui Tranquilidade Está anotando aí Vou dar um minuto Para vocês anotarem Maravilha Agora vamos ver aqui Nós vamos ver As conclusivas Conclusivas Vamos lá Se eu disser assim Eu Eu estudei muito Eu estudei muito Logo Fui aprovado Eu estudei muito Logo fui aprovado Vamos lá Estudei muito Uma oração Logo foi aprovado Outra oração Agora Compensou ter estudado? Sim Claro que compensou Não é? Então eu posso afirmar Que é conclusiva Nada mais Mas ela que é o que? Ela é o que? Uma Compensação Vai ser o que? O resultado o que agora? Resultado Esperado Ou então Uma consequência Uma consequência Obrigatória Olha que legal Toda vez que eu tiver Uma consequência Obrigatória É tudo sinônimo Não precisa entender Resultado esperado Ou então a compensação Quer dizer que ela deve ser o que? Conclusiva Quem estuda muito Espera o que? Ser aprovado Então é o que? Um resultado esperado Uma consequência Obrigatória De quem? Qual é a consequência Obrigatória? De quem? De vocês que estão estudando Ser aprovado No concurso Não é? Se vocês não forem Aprovado no concurso Será o que? Será adversativa Não é? Um resultado não esperado Não vai ser? Então aqui Estudei muito Logo Fui aprovado É o que? Uma consequência Obrigatória Um resultado Esperado Muito fácil Você compreender Esse assunto Eu me recordo Que lá na escola Foi uma luta Com esse negócio De orações coordenadas E é muito simples Oi? Só em cursinho Graças a Deus Vamos lá O senhor O senhor disse assim É É Pedro Treinou Pedro treinou Portanto É Venceu A luta Aí Pedro treinou Portanto Portanto Venceu a luta Olha lá Um resultado Esperado Se fosse ao contrário Se fosse ao contrário Pedro treinou Mas não venceu a luta Seria o que o resultado? Não esperado Percebe que a conclusiva e a adversativa São o que? Bem opostas as duas, não são? Quando o resultado é esperado Quando o resultado é esperado Conclusiva Quando o resultado é não esperado Vai ser o que? Adversativa No caso aqui é o resultado esperado Aqui Compensou ter treinado? Compensou Então Conclusiva Aqui Aqui Também Aqui Nós temos Outro grupo De conjunção Tá Quais são as conjunções Conclusivas? Quais são as conjunções? Quais são? Portanto Logo Logo Por isso Por conseguinte E o pois O pois Pós-posto Ao verbo Então Tá vendo? As conclusivas Possuem As conclusivas possuem As suas conjunções próprias Então Eu tenho que memorizar Portanto Logo Por isso Por conseguinte E o pois Quando o pois Aparecer depois O verbo O time Jogou bem Perdeu A partida Aqui Nós temos Que memorizar Memorizar As conjunções E temos Que entender Isso que eu estou falando Essa não Compensação Esse resultado Não esperado Que eu estou falando Aqui Resultado esperado Tem que compreender isso Porque as vezes Na prova Vamos fazer o seguinte Vamos colocar dois pontos No lugar da conjunção Aqui Vamos colocar dois pontos Perguntar o seguinte Para você Qual palavra Substituiria Dos dois pontos Sem prejuízo Aí Eu vou fazer o seguinte Desse jeito Eu tenho que entender O assunto Letra A Logo Letra B Pois Letra C No entanto Letra D Assim E letra E Por quanto Está vendo Só memorizar As conjunções Não é suficiente Tem que compreender O assunto O time jogou bem Dois pontos Perdeu a partida Aí eu tenho que entender Vamos lá O time jogou bem Dois pontos Perdeu a partida Dá uma ideia De soma Não dá ideia De soma não Vamos lá Vamos ver agora Se ela é adversativa Ou se ela é conclusiva O time jogou bem Quando o time joga bem O que se espera? Vencer a partida Não é? Então se perdeu a partida O resultado foi o que? Não Esperado Então vai ser o que? Essa segunda aqui Vai ser o que? Adversativa Agora eu tenho que Eu tenho memorizado Na cabeça Então quais são As conjunções adversativas? Aí eu vou lá É logo Não Logo é o que? Conclusiva É o pois? Não Está naquela família Da adversativa Ou da Conclusiva? Está na conclusiva Ali Também não vai ser No entanto Está na família Da adversativa? Sim Então o time jogou bem No entanto Perdeu a partida Então eu tenho que Memorizar as conjunções E tenho que Compreender o assunto Eu tenho que perceber Essa relação aí Porque a conjunção Ela serve para quê? Só para ligar Uma oração A outra Porque o sentido Já existe A conjunção serve para quê? Para ligar Uma oração A outra Beleza? Percebe que não é A conjunção Que faz a coisa Não é a conjunção Porque a coisa Já existe Ela está aqui Para ligar E qual pode ligar Aqui delas? Aí você tem que memorizar Para você não esquecer Na hora da prova Tudo bem? Aqui Aqui também Nas conclusivas Funciona do mesmo Jeito Das adversativas Do mesmo jeito Onde couber Uma Caberá Todas A família aqui É muito unida Família unida Onde couber Uma caberá Todas É por isso Que vão perguntar lá Estudei muito Portanto Fui aprovado Certo Estudei muito Por isso Fui aprovado Certo Estudei muito Por conseguinte Fui aprovado Certo Ana Olha só Logo Qual é a outra Que vai dar certo aqui? Portanto Eu vou colocar o pois Depois desse verbo Aqui Porque o pois Só vai ser Conclusivo Se ele aparecer Depois do verbo Então eu tenho que Colocar como Essa frase Se eu quiser Colocar o pois Depois do verbo Estudei muito Vou escrever a frase Para você aqui Estudei Muito Ponto e vírgula Fui Aprovado Vírgula Pois Certinho Olha só Ali o senhor Explicou Mas o senhor Está explicando Da conclusiva Ou da diversidade Qual é que está perguntando A cerca Dessa frase Aqui Essa frase Eu estava Falando o que? Estava explicando Como é que vai cair Na prova Falei para vocês Tem que memorizar As conjunções Porque na prova Ou eles colocam A conjunção Que pergunta Qual que substitui Ou eles colocam Dois pontos Ou então Coloca assim Uma lacuna Qual a conjunção Que preenche Aí você vai ter Que entender O assunto Aqui Qual a relação Que essa oração Tem com a primeira Tem relação De que aqui? De adversativa Não é? Qual a conjunção Que é adversativa? Você vai procurar Qual a adversativa E vai ser a resposta Beleza? Eu não coloquei No entanto Na adversativa? Não Coloque aí Faltou no entanto Faltou no entanto Coloquem aí O colega Que está falando Que eu não coloquei Coloquem aí No entanto É uma das principais Que mais aparece No concurso No entanto É a adversativa Fui aprovado É um verbo Fui aprovado É um verbo É uma locução verbal No participe É aprovado Eu disse o seguinte Olha O pois Ele vai ser conclusivo Eu posso usar ele Como conclusivo? Posso Eu posso utilizar Como conclusivo Só que só posso usar Como conclusivo Depois do segundo verbo Você esquece o primeiro aqui Depois do segundo verbo Se eu quiser Colocar ele como conclusivo Depois do segundo verbo Aqui Aí eu posso Ele vai ser conclusivo Porque se eu coloco ele Antes do verbo Ele vai ser explicativo Beleza? Então olha só Onde couber uma Caberá Todas Qual dessas conjunções Que você acha Que vai aparecer Na sua prova? Por conseguinte É o que mais aparece Na prova lá Aparecer na sua prova Por conseguinte Por conseguinte é o que? Conclusivo Tudo bem? Olha só Para você não errar O pois Conclusivo Você tem que saber Com certeza Que ele é conclusivo Você encontrou Na sua prova lá Ele vai ser conclusivo Isso que é macete Marcete O pois vai ser conclusivo Quando ele vai aparecer Entre vírgula E um ponto final Ele vai aparecer bem aqui Vou colocar aqui O pois Ele vai aparecer entre vírgula e um ponto final Como apareceu aqui Ou ele vai aparecer entre vírgula Ou ele vai aparecer entre ponto e vírgula E vírgula Isso como o que? O pois vai ser conclusivo Quando ele aparecer aqui Para ficar mais fácil Para você Apareceu entre uma vírgula e um ponto final É conclusivo Apareceu entre duas vírgulas Ele é conclusivo Apareceu entre ponto e vírgula e vírgula É conclusivo Para te ajudar na hora da prova Para te dar certeza Que ele é conclusivo Vamos lá Ela 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 Não só Fez É O café Mas também O almoço Vamos lá Na frase acima Na frase acima Temos Letra A Duas orações As sintéticas Letra B Uma oração Sindética Aditiva Letra C Uma oração Sindética Sindética Aditiva 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 Letra D Uma oração Uma oração Uma oração Sindética Conclusiva Aditiva Que vocês acham A, B, C, D A, B, C, D Vamos ver a ideia Ela não só fez o café Fazer o café Dá uma ideia De conclusão Fazer o café A consequência obrigatória Fazer o café Fazer o almoço É assim que eu tenho que analisar Está vendo Vamos lá Ela não só fez o café Fazer o café E fazer o almoço É um resultado não esperado De quem faz o café Não Aqui eu tenho o que Uma adição Uma soma de ideias Não é isso Fazer o café E O almoço Então eu tenho o que Aqui Uma oração Uma oração Sindética O que Aditiva Eu tenho que perceber isso Eu tenho que perceber isso aí Tá Lembrando que as conjunções São Substituíveis Aqui nas conclusivas Cristiano Nas aditivas São substituíveis Sim Se eu adaptar Eu consigo substituir Nas aditivas Adaptando a frase Não vai ser aqui Igual as demais Que eu consigo só substituir E dar bacana não Na aditiva Eu tenho que fazer Uma adaptação lá Quando ele repartiu mais Eu não considero Que ele é outra Ela não só fez o café Mas também o almoço Isso aqui vai ser O que Sindético O que Sindética Aditiva Agora eu sei Não só aqui Tudo bem que ele esteja Na primeira ação Mas a primeira aqui Vai ser o que A Sindética É isso que está perguntando Por mais que apareça Que ele não só lá A primeira vai ser a sindética Eu considero então Que ele são duas As sindéticas aditivas Que cai lá Que é só uma Mesmo que eu tenho Que eu tenho que Que são duas Tranquilo Aqui eu tenho uma A sindética E uma Uma só A sindética aditiva Tá Uma A sindética E uma só A sindética Isso A que tem conjunção É a Sindética Só alguma pergunta Geralmente lá na prova Eles cobram isso aqui Bem tranquilo Ou coloca lá Dois pontos Para você ver se Dá para substituir Coloca o que cabe ali Ou então Qual substitui a outra Vamos lá para a próxima A próxima qual que é? Explicativa A explicativa Vamos lá Se eu disser assim É Estude Pois Assim Será Aprovado No concurso Estude Pois Assim Será Aprovado No concurso Vamos perceber Aqui Vamos ver se tem Alguma relação Com as demais Estude Pois Assim Será Aprovado No concurso Pois Será Aprovado No concurso Não é A ideia De soma Em relação Ao estude Não É um Resultado Não Esperado Não É um Resultado Esperado Parece Até que é Não é Agora A explicativa O que que é A explicativa Uma palavra só Define Para você não errar A explicativa Aí eu vi Uma vez A explicativa É a ideia De explicação Ajuda Para caramba A explicativa Ela é o que? Ela é uma Justificação Meu amigo Só isso aqui Resolve a sua vida Quando a segunda Justifica a primeira Ela é Ela é Explicativa Memorize isso Anote isso aí Que você não encontra Esse macete De qualquer lugar Não Quando a segunda Justifica a primeira A segunda Vai ser o que? Explicativa Então A explicativa Nada mais é Do que uma Justificação Menino Vá logo É não Melhor Outra frase aqui É Coloca outra frase aqui Não É Solte Balões Porque Podem Causar Incêndios Incêndios Não Solte Balões Porque Pode Causar Incêndios Que letra É horrível Vocês concordam Comigo que a segunda Está justificando A primeira? Sim Está justificando Não está? Então A segunda Vai ser o que? Explicativa Ativa Você consegue Pois assim Por quê? Isso Muito bem Olha só Quais são As conjunções Quais são as conjunções Quais são as conjunções O principal delas É a porquê Porquanto O que E o pois Só que o pois Agora Ele vai ser Anteposto Ao verbo Então A explicativa Nada mais é Do que Uma justificação Toda vez Que a segunda Justificar A primeira Na verdade Ela está o que? Está explicando É bem simples Isso Bem simples Não ande descalço Pois você Poderá Pegar Uma Micose Justificou A primeira Então Ela vai ser Explicativa Aqui Eu tenho que Memorizar Por quê Por quanto O que E o pois Agora O pois Vai ser Anteposto Ao verbo Vai ser Antes do Segundo Verbo Olha só Aqui É Vamos Rápido Que Ele Nos espera Vamos rápido Que ele Nos espera Vamos lá E rápido E alguém Esperar É uma soma De ideia Não É um resultado Não esperado É uma consequência Obrigatória De rápido Que alguém Está esperando A gente É o que No contexto Aqui É uma Justificação A segunda Está justificando Por quê De rápido Não é isso Então Então a segunda Vai ser Explicativa E qual É a conjunção Aqui Agora O que Agora o que Ele pode ser trocado Sem prejuízo Por qual Conjunção Qualquer Uma delas O porquê O porquanto O pois Percebe que a segunda Aqui Justifica A primeira Então ela vai ser O que Explicativa Alguém tem Alguma pergunta Sim Pois Para frente Aqui É o que Sindético O que Explicativa O estúdio Aqui é uma oração Estúdio Quem Você Não é Tu Não é Tá mandando Você estudar Tem sujeito E nem verbo Posso apagar Aqui Sim Oi Temos duas Uma Duas Temos também A alternativa Meu Deus Que letra Feia Hoje É terrível O negócio Aqui Alternativa Alternativa Essa aqui Não aparece Em prova Dá a ideia De alternância Uma alternância De ideias E ela é bem simples É Ou Você Estuda Ou trabalha Ou Você Estuda Ou Trabalha Não dê uma alternativa Aqui Ou uma coisa Ou outra Sim Então Ou Trabalha Aqui vai ser o que Alternativa Quais são as conjunções Quais são elas Principal é a ou Só que a ou Pode aparecer assim Ou Pontinhos Ou Temos outra Ora Pontinhos Ora Foi o que Aconteceu Aqui Ou Ou Você Trabalha Ou você Estuda Ou você Trabalha Está vendo Note que o O apareceu na primeira Aqui também Agora o Aqui vai ser Sindética Ou vai ser Assindética Porque apareceu O aqui Mesmo assim Ela continua Sendo Assindética Essa aqui Vai ser Assindética O Apareceu aqui Para dar uma Ínfase Essa aqui Vai ser A minha Sindética As alternativas Não aparecem Em prova As que mais Aparecem Adversativas E Conclusivas Essa aqui Essa aparece Com muita Frequência E Ora Aparecem As Explicativas Pode ter Eu coloquei um Exemplo Aqui Com Três Assindéticas Lembra Coloquei Ela chegou Cedo Limpou A casa Fez O café E Foi Embora Ali Eu tinha Três Assindéticas E Uma Assindética Agora Duas Assindéticas Não vai ter Não Duas Assindéticas É possível Não teve Três Aquela hora Aqui Eu posso ter Três Assindéticas Sem ter Assindética Basta Não ter Basta Não ter Conjunção Pessoal Agora Uma pergunta Que interessante É possível Ter só Assindética Sim É possível Posso ter Três Quatro Só assindética Sem assindética Por exemplo Se eu disser É Raspou Achou Ganhou Aqui eu tenho Quantas orações? Três Três O que? Assindética Não tem conjunção Ali Se eu tiver assim Raspou Achou E ganhou Aí teria Uma assindética Beleza? O que mais cai São as adversativas E as conclusivas E a explicativa Também cai Mas as que mais Aparecem mesmo Com certeza É a adversativa E conclusiva A explicativa Também aparece Aditiva E a alternativa É muito raro Aparecer em prova Aditiva E a alternativa Quase não aparece Que mais aparece É a adversativa E conclusiva Vamos lá Vou colocar uma questão Aqui Vem quente Pontinho Estou fervendo Pode aparecer assim Na prova também Qual conjunção Qual conectivo Preenche corretamente Vem quente Pontinho Estou fervendo Aí eu tenho que analisar Vamos lá Vem quente Estou fervendo Olha a ideia de soma Há uma ideia de um sentido Contrário É uma consequência Obrigatória É uma justificação Está vendo Eu tenho que perceber isso Aí eu vou lá Ah é justificação Então vai ser o que Explicativa Aí na minha memória Eu puxo lá no meu arquivo Quais são as conjunções Explicativas Vamos lá Ah mas Faz parte Da explicativa A conquanto Faz parte Pessoal Eu coloquei de propósito A conquanto Lá na sua prova Preste bem atenção aqui Lá na sua prova Vamos colocar Conquanto Para você confundir Com qual Para você confundir A conquanto Que mais cai no concurso É isso aí A conquanto Ela é Subordinada Concessível Outra história É outra família De conjunção Está lá Outra parentela Lá Tem nada a ver Com as coordenadas Aqui Mas ela é parecida Com qual Com a conquanto Desculpa Por quanto Vamos colocar lá Para te pegar Vamos colocar lá Então Conquanto não é Logo é o que Senhora no caderno Conclusiva Por conseguinte É o que Conclusiva Por quanto É o que Explicativa Então Vem quente Vírgula Por quanto Vocês viram Essa frase Escrito com outra Conjução Não foi Qual é a frase Como é que você Conhece essa frase É o que Mas eu posso Trocar se eu quiser Não posso Eu posso Substituir Eu não errei Dá certinho Se Jesus Cristo Tivesse falado bem assim Pai Se for possível Passa de mim Esse cálice Todavia Seja feito A vontade Foi assim que ele falou Não é? Foi assim que ele falou? Foi, não foi? Todavia? Na Bíblia? Você não lê a Bíblia não? Você não lê a Bíblia não? Pai Se possível Passa de mim Esse cálice Porém Seja feito A tua vontade Estaria errado Esse texto aí? Mudaria o sentido Do texto? Pai Se for possível Passa de mim Esse cálice Logo Seja feito A tua vontade Mudaria o sentido Do texto? Mudaria O logo é o que? É conclusivo Ele não cabe aí não Se eu colocar o logo Ele não encaixa aí Porque o logo é o que? O logo é o que? Conclusivo Só posso substituir Pelas conjunções Da mesma família Quer memorizar isso aí? Passa para a cartolina E coloca na parede da casa Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso Coloquei na parede da minha casa E memorizei Ficou lá uns dois meses Todas as conjunções Não só essa Eu memorizei Olha só pessoal As conjunções As explicativas Que eu falei agora há pouco As explicativas Geralmente Geralmente Quando eu tenho Uma explicativa Que é a segunda Geralmente Quando a minha primeira oração Que é aquela Assindética Está no imperativo A segunda Vai ser Explicativa Leia as frases Que eu falei pra vocês Dos exemplos Que eu coloquei Alguém lê pra mim O primeiro exemplo Como é que foi? Estude Pois assim será aprovado Estude é o que? Não é uma ordem? Um pedido? O que é imperativo? Um pedido Ou então uma ordem Estude é o que? Uma ordem Um pedido Então é imperativo Qual a outra frase? Não soltem Balões Não solte é o que? Imperativo Está vendo? A segunda vai ser o que? Justificação A segunda é explicativa Qual é a outra frase? Vamos rápido Vamos rápido Qual é a frase? Que ele nos espera Vamos rápido é o que? O imperativo Está vendo? Qual é a outra frase Explicativa que eu coloquei no quadro? Vamos Não Aqui, olha só Vem quente Vem quente Por cor estou fervendo Vem quente é o que? Uma Ordem Então um pedido O que é imperativo? Ordem ou Pedido Então isso é macete Precisa matar a charada Se a primeira Meu amigo Se a primeira É imperativa A segunda É explicativa Entendeu? A primeira aqui É imperativa Não é? Está no imperativo aqui Uma ordem Um pedido Aqui no caso É uma ordem Um pedido Não é? A segunda Vai ser o que? Explicativa Por que estou falando isso? Porque é comum Você confundir Sabe qual? A conclusiva É explicativa É comum você confundir Mas com esses macetes Você não erra mais Se a primeira É imperativa A segunda Vai ser Explicativa Na hora Isso aí Isso mesmo Se a primeira É imperativa A segunda Só pode ser uma coisa Explicativa Não faça isso Porque o seu pai Já está quase chegando Quem tem filho, né? Não faça isso É o que? Imperativo Então por que Seu pai Já está quase chegando Vai ser o que? Explicativo Então é uma sede Para você não errar Para a gente finalizar As orações Coordenadas Muito cuidado Com a conjunção E Porque a conjunção E Ela não vai ser só Aditiva, não A conjunção E Ela pode assumir Outras Três funções Além de Aditiva Vou colocar uns exemplos Bem simples aqui Para você entender Se eu disser assim Estudei E Trabalhei Melhor Trabalhei Estudei Melhor, né? Foi assim que vocês fizeram hoje? Sim Vou melhorar a frase aqui Trabalhei Trabalhei E Estudei Trabalhei Trabalhei E não Recebi Trabalhei E recebi Trabalhei E Receberás Vamos ver aqui Trabalhei Estudei Trabalhei E não Recebi Trabalhei E recebi Trabalho E receberás A mesma conjunção aqui Aparece nas quatro Frases aí Trabalhei E Estudei Qual a ideia que dá aqui, hein? Adição, não é? Eu trabalhei E Estudei Uma ideia de Soma Agora Trabalhei E não Recebi Bom, resultado o que agora? Resultado não esperado, não é? Então aquela vai ser o que? Adversativa E a próxima? Trabalhei E recebi O resultado o que agora? Esper? Quem trabalha espera receber, não é? Então ela vai ser o que aqui agora? Conclusiva Vou melhorar aqui O que é aditivo Que eu coloco aqui em cima Que é aditivo Trabalhei E receberás E agora? Explicativo Por que você chegou a sua conclusão Que é explicativo? Ah, por causa do macete Ó, ó Tá no imperativo aqui A segunda já pode ser o que? Explicativa Então aqui vai ter o que? Uma justificação, não é? Trabalhe E receberás Trabalhe Que receberás Sim Percebe-se que aqui, ó O E aqui pode ser trocado Por qual conjunção? Da segunda Por mais Não pode? Na segunda o E pode ser trocado Por qual? Por logo E a terceira por qual? O que? Pode trocar pelo que? Não pode? Trabalhe Que receberás Tá vendo? Esse E aqui Ele pode assumir, ó Quatro funções aí Então eu tenho que entender Não é só aparecer o E lá não É aparecer o E É aditivo Você vai dançar O E pode ser outras coisas também Muito cuidado com o E Aqui no caso aqui é esse Explicativa Tudo bem? Tranquilos? Vou fazer um intervalo Daqui a pouco a gente volta Já 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 Tchau 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 Obrigado.